Depois de 4 meses sem vencer, o Nacional conseguiu levar a melhor desta feita fora de casa. Venceu o Estoril de Praia por 1-0. Zizo foi o autor do único gol do encontro aos 77 minutos. O treinador da equipa da Madeira diz que o resultado peca por escasso. João Dodeus considera que a equipa ainda tem de melhorar. Ganhou, ganhou bem, mereceu ganhar. E do meu ponto de vista nós tivemos 7 ou 8 oportunidades claras para marcar hoje aqui. E conseguimos marcar uma, temos que melhorar em termos de eficácia na finalização. Mas em relação ao jogo, nós fomos melhores. Vencemos com todo o mérito e com toda a justiça este jogo. Nas minhas contas agora temos 3 pontos fundamentais para conquistar no próximo jogo. E não vai ser fácil, vai ser uma guerra terrível. Mas olhando para aquilo que foi o jogo com o Guimarães, olhando para aquilo que foi o jogo hoje e o índice de crescimento que tivemos, se conseguirmos crescer ainda mais para o jogo do Moreirense, eu acredito que nós conseguiremos vencer o próximo jogo. O treinador do Nacional já pensa no próximo encontro. João Dodeus perdeu o primeiro jogo com o Guimarães, venceu agora o segundo. Já o treinador do Estoril Praia, também à Sport TV, diz que o jogo não foi o que desejava. Mas Pedro Emanuel acredita que a equipa pode fazer melhor. Acho que desde a exibição ou até o resultado, como é lógico, não foi aquilo que nós pretendíamos. Mas o trabalho que está a ser feito está pleno e estamos plenamente confiantes naquilo que vai ser a sequência disto. Semana também emocionalmente muito intensa para todos nós e como é lógico chegamos e esta performance que tivemos hoje não foi nada condizente com aquilo que eu acho que nós podemos fazer e até que o demonstramos quer no passado sábado, quer na passada quarta-feira. E por isso mesmo, acho que não tenho que discutir nada, queríamos vencer este mini campeonato que era ficar com vantagem, sobretudo dos adversários diretos nesta luta. Acabamos pelo igualar aqui no jogo nacional, ganhamos o nacional lá, perdemos cá exatamente pelo mesmo resultado. Por isso acaba por não ser aquilo que nós pretendíamos, mas estamos perfeitamente conscientes daquilo que será o nosso caminho. Queríamos oferecer a vitória aos nossos adeptos porque nos têm dado esse carinho e apoio desde o primeiro minuto e por isso mesmo não o conseguimos. E é lógico que não vamos sequer questionar três pontos que perdemos. Na próxima sexta-feira temos mais um jogo frente ao Bolenses num campo difícil e iremos dar novamente a resposta que eu acho que somos capazes. O Estoril ainda não está seguro na Primeira Liga, de referir que o Nacional já não vencia há 14 jogos, tendo a última vitória ter sido alcançada ainda o ano passado, em dezembro, o último, frente ao Tundela. Um triunfo agora que coloca a equipa da Madeira com 20 pontos na classificação e apenas um do Moreirense, que está acima da linha da água. Moreirense que perdeu ontem à noite com o Benfica por 1-0. O Marítimo recebe logo nos Barreiros o Desportivo de Chaves. O treinador da equipa da Madeira considera que o fator casa tem sido fundamental. Daniel Ramos, desde que chegou à região, em setembro do ano passado, ainda não perdeu em casa para o campeonato. E o objetivo é de novo conseguir os três pontos. Até ao final do campeonato, vamos ouvir dizer que cada jogo para nós tem o mesmo peso e a mesma abrangência em termos daquilo que nós vamos perseguir, que é claramente somar pontos. O fator casa tem sido para nós extremamente importante pelo passado e pela conquista de pontos e a quantidade de pontos que nós já o fizemos. Pensámos continuar a fazê-lo, portanto, fazer da nossa casa, do nosso caldeirão, um fator decisivo até em alguns jogos e alguns momentos para que possamos continuar a somar. e neste percurso que temos de sete jornadas até ao final, tal como temos vindo também a fazer, encarar com grande seriedade, serenidade, ambição. Contra o Desportivo de Chaves é certamente mais um deles. Queremos ter pela frente uma exigência elevada para nós, mas também, por outro lado, sabemos que vamos estar muito determinados, sabemos que temos a nossa alma associativa, sabemos que temos o apoio da ilha, digamos assim, sabemos que temos uma enorme vontade em continuarmos a manter esta sexta posição e estamos a encarar o jogo com grande determinação na procura de continuarmos a somar como referência. Em relação ao adversário, Daniel Ramos diz que é uma equipa de grande qualidade, mas acredita que pode vencer. O Marítimo, recordo, é sexto, classificado, com 41 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, que é o oitavo com 36. Um encontro com os olhos postos nas competições europeias, um encontro marcado para às oito da noite, com relato aqui na TSF Madeira. Na segunda liga, a União perdeu na Ribeira Brava com o Varzim por 1-0. O treinador da equipa da Madeira não gostou do resultado, mas reconhece que até é justo. Jorge Casquilha diz que quem não marca acaba por sofrer golos. Nos últimos jogos temos falhado demasiadas oportunidades de gol e quem não concretiza acaba por se sujeitar a não ganhar. Foi isso que nos aconteceu. Penso que, analisando friamente o jogo, é um resultado totalmente injusto, mas o futebol é isto mesmo. Se não marcas, cortes o risco do adversário fazer um gol no único remato que fez à baliza e ganha o jogo. Há que dar os parabéns ao adversário pela eficácia que teve. Estou satisfeito pelo comportamento da equipa, não estou satisfeito, claramente, pela falta de eficácia que já vem de alguns jogos. Agora, a equipa tudo fez para ganhar, foi a melhor, teve o controle do jogo, criou oportunidades, jogou, mas, infelizmente, não conseguimos concretizar e seguimos aqui muito penalizados por essa falta de concretização. De resto, acho que os adeptos devem ser orgulhados da equipa que têm porque têm demonstrado que honram e trabalham e honram a camisola que enveram. Um golo de Jean-Felipe, aos 65 minutos, permitiu ao Varzim vencer o União na Ribeira Brava. O treinador do Varzim diz que a equipa não começou bem, mas, depois, lá conseguiu equilibrar a partida. Na segunda parte, o Varzim foi claramente melhor. João Eusébio elogia, no entanto, o adversário. Não entramos bem. Também não é fácil jogar contra esta equipa que tem jogado um futebol positivo, está moralmente confiante, vem de 10 jogos sem perder, com mérito, e penso que não entramos bem. Mas penso que a partir dos 25, 20, 25 minutos, começámos a equilibrar o jogo e penso que já no final da segunda parte já tivemos momentos por cima. Não quero dizer que a União não tivesse também os seus momentos por cima. Na segunda parte, penso que entrámos melhor, entrámos mais fortes, fomos mais capazes até obter o gol. Depois, como era de esperar, a reação do União, uma equipa com qualidade, uma equipa bem estruturada, bem organizada. nós damos a iniciativa e é isso que também é a nossa amaliação de termos de características de jogadores e depois que criámos algumas situações e uma outra situação nas transições e que pusemos em sentido, se calhar, União. Agora, penso que foi um jogo da eficácia em que nós merecemos pela postura, pela capacidade, pela união, pelo grupo, pelo ser coesos e por estes jogadores, penso que temos feito um trabalho excepcional e penso que a vitória o deve-se à sua capacidade de sofrer e saber estar e também perceber qual é os momentos do jogo, quando tem que alterar ritmos e penso que estamos todos os parabéns. Na Ribeira Brava, o Varazim levou a melhor, tendo a União voltado a perder 10 jogos depois. A produção de cana de açúcar na região, o ano passado, foi de quase 11 toneladas, ou seja, mais 22,5% do que em 2015, um valor considerado excepcional, tendo em conta que a área de cultivo manteve-se praticamente igual, situando-se nas 172 hectares, dados que foram divulgados pela Direção Regional da Agricultura no âmbito da feira da cana de açúcar e derivados que decorreu passado fim de semana na Fraguesia dos Canhas, no Conselho da Ponta do Sol. O número de produtores é de cerca de 1.300. Já em relação à produção de cana de açúcar, este ano, o Secretário da Agricultura calcula que se mantenha ao nível do ano passado, ou seja, cerca das 10.500 toneladas. O subsídio dos agricultores, diz Humberto Vasconçados, vai também manter-se em 27 cêntimos por quilo. Este ano, nós pensamos que a produção deve ser idêntica ao ano anterior, à volta das 10.500 toneladas. Nós temos uma reunião com o sector para que o escoamento fosse garantido. Em princípio, não vai haver problemas em relação ao escoamento dentro dessas quantidades. Vai haver também a manutenção do preço dos 27 cêntimos, em que 16 cêntimos são fontes comunitários, através do POSAI, 11 cêntimos é o sector. Vamos também, este ano, antecipar um pouco a linha de crédito para que se consiga fazer os pagamentos em julho a todos os produtores. Portanto, com a linha de crédito facilitamos, assim, o acesso ao crédito por parte dos empresários. depois fará o pagamento nessa data aos agricultores. Pensamos que é importante, quando passar o fim de setembro, este ano, anteciparmos para que os agricultores e os produtores de cana possam receber mais cedo o fruto do seu trabalho e a entrega das canas. Esse esforço vai ser feito e já temos a equipa toda a trabalhar para que quando as quantidades estiverem no mercado acertadas, as quantidades adquiridas, se possam logo lançar a linha de crédito para que os produtores possam logo adquirir esses financiamentos de forma a pagarem toda a cana. Posteriormente, vão receber um ano depois, como é habitual, a parte dos assassinos. E fica ainda o alerta do secretário da Agricultura, o crescimento da produção de cana de açúcar depende agora do escoamento. A aposta é na qualidade. O trabalho que tem sido feito pelos técnicos de acompanhamento na melhoria da qualidade também tem a ver e há uma permanente preocupação do Governo Regional que este sector continua a crescer sustentadamente com que os empresários consigam escoar o seu produto. Por isso, a criação do selo de qualidade Poncha Aqui com o Rundo da Madeira, esse selo que irá em breve ser introduzido no mercado, vai premiar todos aqueles empresários que ao fazer imposto utilizam só produtos regionais. Isso é importante para a divulgação do produto. Também queremos continuar o nosso trabalho que ainda não está finalizado através do IEC, porque as exportações dependem muito e aumentarão claramente se nós conseguimos reduzir o imposto especial sobre o consumo a nível nacional, com essa taxa reduzida. Estamos a trabalhar junto com a alteração da diretiva comunitária no sentido que conseguimos esse objetivo e aumentámos as exportações desse produto. A 12ª Feira Regional de Cana de Açúcar e Derivados é uma iniciativa da Casa do Povo da Punta do Sol e conta com o apoio da Secretaria da Agricultura e Pescas. Cerca de 70 estudantes de universidades e institutos politécnicos nacionais participam na 9ª edição do curso intensivo em empreendedorismo e inovação empresarial. É um curso que decorre entre hoje e a próxima quarta-feira no Hotel Vila Galé em Santa Cruz. É uma iniciativa organizada pela Startup Madeira e que pretende não só estimular o empreendedorismo e a inovação mas também aumentar as competências dos jovens e acrescenta uma nota da Secretaria da Economia identificar eventuais oportunidades na construção de um futuro. Vão ser feitos os trabalhos de grupo e os três melhores vão receber prémios. No domingo de Ramos o apelo do Bispo da Diocese na Catedral António Carrilho citando o Papa deixou um desafio aos mais novos para que não sejam jovens de sofá mas que a exemplo de Maria deixem uma marca na história. Como a jovem Maria podeis fazer com que a vossa vida se torne instrumento para melhorar o mundo. Jesus chama-vos a deixar a vossa marca na vida uma marca que determine a história a vossa história a história de muitos. Queridos jovens a Igreja ama-vos pensa em vós e conta convosco por isso está a preparar e vai realizar em Outubro de 2018 um sino dos bispos sobre o tema os jovens a fé e o discernimento vocacional também sou chamados a colaborar com a vossa reflexão e propostas sobre os diversos aspectos e questões da idade juvenil. O bispo da diocese pede aos fiéis que sejam solidários com todos os que enfrentam dificuldades várias centenas de pessoas participaram na benção dos ramos uma procissão que saiu do largo do colégio e terminou na catedral. Isso está no Porto Santo e também aqui no Funchal cuidado com os raios ultravioletas quatro regiões de Portugal apresentam risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta enquanto o resto do país está com níveis elevados é uma informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera Porto Santo Vila Real Bragança e Guarda são aqueles que estão em risco muito elevado já o Funchal e várias outras regiões do país apresentam risco elevado para as regiões com risco muito elevado e elevado o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro ultravioleta chapéu camisola guarda-sol e protetor solar além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje aqui na Madeira céu geralmente muito nublado período de chuva ou água a seres a partir do início da manhã evento fraco a moderado predominante de sudoeste superando temporariamente moderada forte nas terras altas e aí já tchau